Sabemos que é desafiador o processo de transição. Como lidar com eles? Géssiva, construindo o processo de transição. Não quem manda ponte. Construindo. Se você tiver a oportunidade de ter um mentor, melhor. Por exemplo. Nossa, eu poderia te dar vários exemplos. Deixa eu pensar uma pessoa em especial. Deixa eu pensar uma pessoa em especial. Tá, ok. Tem uma aluna minha de mentoria. Que ela queria muito dar palestras, dar treinamentos. Ela recebia vários convites e sempre dizia não. Porque ela não se sentia segura para fazer. E ela já fazia atendimentos como consultora. E dando pequenos treinamentos para empresas como Sebrae. Outra que eu esqueci o nome. Acho que é Senac, se eu não me engano. Mas para ela se posicionar com a marca dela. Para ela fazer essa transição. Ela estava insegura. E ela veio fazer um processo de mentoria junto comigo. Em quatro meses de trabalho. Ela faturou. Não quero falar números. Mas ela faturou quatro vezes o valor que ela pagou para fazer a mentoria. Então, você pode fazer. Deixar a ponte que você já tem. Construir uma outra junto. Você pode ter um mentor para te ajudar a construir essa ponte. Porque o mentor vai te ajudar. Te fortalecendo. Minimizando os seus erros. Você pode fazer uma formação específica que ensine isso. Por exemplo, como é o caso da efeitual. Da formação efeitual. Inclusive, para fazer mentoria comigo. Tem que ter feito a formação efeitual. Senão, não faz mentoria comigo. Mas enfim, tem várias coisas. E outra coisa que você pode fazer. Para lidar com esse processo de uma forma mais fácil. É focar no futuro que você está construindo. E em cada melhoria que você já teve. Olhar só para o futuro pode ser sabotador. Porque de repente ainda está longe. Mas você olhar para o futuro. E valorizar cada pequeno passo que você já deu. Cada pequeno tijolinho que você já construiu. É algo que vai te fortalecer na sua jornada. E valorizar cada pequeno.